Bom, o próximo assunto que a gente tem é um pouquinho sobre qualidade de jogo, tá? E nos dois âmbitos, eu acho que qualidade de jogos bons, jogos divertidos, etc. Que eu sei que é muito pessoal, mas que eu acho que é um tópico importante. E qualidade mesmo de bug, de patch, de atualização. Hoje é muito comum você comprar o jogo no dia 1. Meu, lançou hoje. O primeiro cara na loja, eu baixei a edição Day One lá, que meia-noite ele baixa. E já tem um patch de 4GB. Pra corrigir alguma coisa. Quando o jogo lançou. Eu não sei. Will, o que você acha disso, cara? Você tem que corrigir o jogo. Cara, eu não acho errado isso aí. Você tem que corrigir o jogo. Óbvio que é uma merda, porque a empresa não foi competente o suficiente pra desenvolver o jogo do jeito que deveria ser. Mas, pô, foi também o milho o suficiente pra ir lá e lançar um patch que corrige. Agora, o que é a merda é o patch já existir no primeiro dia. Isso, pra mim, é o cúmulo do ridículo. Isso aconteceu com o Uncharted 4, o que eu comprei. Quando eu instalei, já tava cheio de update, já cheio de atualização. Falei, ah, que que é isso? Lançou agora, eu comprei na semana do lançamento. O site, as revistas, até deram um nome pra isso, né? Ele chama de Day One Patch. Então, cara, Day One Patch... Day One Patch, então. Os caras põem o nome, é Day One Patch, é rola. Não faz sentido nenhum pra mim isso aí. De verdade, eu não entendo. Agora, depois, lançar um patch, como aquele patch lá que saiu do The Witcher, que tentou corrigir a jogabilidade dele lá. Pra mim, não adiantou nada, mas ele tentou. E isso é legal, entendeu? A empresa foi lá, reconheceu e jogou um patch. E outra, de graça também, né? O conceito, o negócio tem que ser de graça. Pelo amor de Deus, não vai comprar por um patch. Sim, total. Então, eu não acho errado, não. Desde que seja feito depois e o tempo. Quando o negócio é feito na hora, cara, é tosco demais. Na boa. Eu acho que esse é mais simples, né? Teve também aquele caso do Nier, né? Que foi uma vergonha, né? Que o jogo lançou, ele tinha um bug. Ele tinha um bug mais grotesco possível, porque era um bug no jogo físico, velho. Qual que é esse esquema aí? Eu não conheço. Eles tiveram que refazer todos os jogos físicos. A produção inteira foi jogada fora. O patch não não via? Tinha um bug no jogo que eles iam corrigir com um patch, beleza. Só que tinha um outro bug no jogo que não deixava o jogo ser atualizado. Ou seja, você não conseguia corrigir o... Você tinha o problema A. Ah, sei lá. Nossa. Trava na parte X. Vou fazer um patch pra arrumar. Aí eles descobriram que o patch não poderia ser instalado no jogo físico. Porque não atualiza. Não atualiza. Então você teve que esperar quase um ano. Eu lembro que eu e o Denis, a gente queria comprar o físico pra guardar e tal. E a gente misturou mais de um ano quase pra comprar o jogo. É absurdo. Que bosta, é absurdo. Eu acho que foi a coisa mais bizarra que eu já vi na indústria dos videogames na última década. É um absurdo mesmo. Mas de novo, bugs e glitch sempre tiveram, né? Tanto que quem assiste speedrun vê isso, né? Cara, eu assisti um hoje. Eu assisti um hoje muito louco do Doom 2016, né? Esse do Play 4 aí. O cara terminou o jogo em 23 minutos. No jogo. E ele, cara, fez muito bug. Ele matava os carinha lá perto da parede. Aí na hora que explodia assim, jogava pra fora do cenário. Ele conseguia pular por todos os tetos, assim, por fora do cenário. Aí conseguia terminar o jogo. É, e sempre teve, né? Acho que agora a gente só tem, com toda a tecnologia, um jeito de corrigir isso. Eu acho que uma coisa nociva que tem é o tamanho deles, né? Às vezes vem patch, assim, você liga o videogame de 8 gigas. E, pô, você queria chegar em casa e jogar, cara. Só isso, você queria esperar 8 gigas. Eu lembro quando eu comprei o Mortal Kombat X na Steam. O jogo deve ter por volta de 32 gigas aqui, se eu me lembro direito, né? E, assim, nesse Day One patch, assim que eu instalei o jogo, tinha algo em torno de 18 ou 19 gigas de atualização. Quer dizer, metade do jogo foi feito... Agora eu vou entrar em conflito aí com o William, com o que ele falou. O que eu falei? Vamos lá, você acabou de dizer o seguinte, porra, tá errado esse negócio de fiz o jogo, aí logo em seguida já tem atualização, porra, fizeram nas coxas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Você acabou de pagar o jogo, aí o jogo tá errado, não tá ruim, tá com bug os caralhos. Você vai querer a solução do seu problema o mais rápido possível, velho. Óbvio que erros vão acontecer, bugs vão acontecer, sempre vão acontecer, tanto que as atualizações vêm pra arrumar isso, quanto antes fizerem, melhor. Não é porque fizeram nas coxas. Pode ser que eles fizeram nas coxas, beleza? Mas quanto antes de atualização, melhor pra corrigir o comboio que a gente vai jogar. E eu acho que tem dois pontos aí, né? Eu acho que um tem a pressão que o estúdio sofre pra entregar o jogo na data. E aí a gente sabe, qualquer um que trabalha em presa sabe como é que é esse negócio. E cara, às vezes as coisas são cagadas mesmo. E dois, você pode fazer infinitos testes, cara. Nada como um milhão de cópias na rua, um milhão de pessoas jogando pra descobrir outros problemas, cara. Você não tem o tempo que um milhão de pessoas tem pra explorar as coisas, fazer combinações de ações dentro do jogo que podem gerar bugs. E um outro ponto são jogos, como jogos de luta, como Overwatch, como jogos de tiro. Que às vezes precisa de balanceamento, né? Você precisa mudar uma arma, que as pessoas estão usando essa arma de alguma maneira, algum personagem de alguma maneira, que tá quebrando o jogo. Tá fazendo o jogo injusto, tá fazendo o jogo não ficar divertido. E aí você precisa atualizar pra consertar isso, pra rebalancear o jogo. Então... Eu acho certo isso. O problema é quando é no primeiro do lançamento. Acho que essa é a questão. Até entendo que tem que ser o mais rápido possível. Mas, pô, cara, acabei de... Lançou hoje, eu comprei amanhã. Já tem que instalar um patch? Ah, não, cara. Não é possível. A empresa tem que ser muito ruim, cara. Tem que ser feito merda. Não deu nem tempo da galera jogar pra descobrir que tem coisa errada, cara. Não é possível. Melhor, pô, melhor. Assim, não descobriu que tem coisa errada, eles arrumam antes de eles descobrirem. Tá ótimo. Bom, eu acho que esse é o assunto mais curto mesmo. Acho que não tem muito. Bem, eu acho que... Tu... Obrigado.